Mano, eu tava num rancho ali, moço, cê vê, DJ Caio onde soltou uma música que ninguém ficou parado Moleque encantava desse jeito Carimba, carimba, pepeca da novinha Esse é o pilão de toneladas, cara dos lucros Carimba, carimba, pepeca da novinha Carimba, 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 pepeca da novinha Carimba, carimba, pepeca da novinha Ela é louca de bala, ela vem se jogando Ela é louca de bala, ela vem se jogando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando, vou carimbando A xereca dessa estafada, ela tá me chamando Carimbando, vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando, vou carimbando É louco de bala, já vou chegar te estarrando É louco de bala, já vou chegar te estarrando É louco de bala, já vou chegar te estarrando É louco de bala, já vou chegar te estarrando Eu vou carimbando, eu vou carimbando Eu vou carimbando, eu vou carimbando